Bem-vindos a mais um episódio de Simão Treina. Hoje é um episódio um pouquinho diferente, para já vamos treinar pernas. Porquê é que é diferente? Eu hoje decidi não tentar criar uma personagem para fazer este vídeo. Normalmente eu tenho de sempre criar uma personagem, tenho de sempre ganhar algum tipo de energia para fazer isto. Mas vamos ser honestos, hoje é dia de perna, estou exausto. Não sei se vocês já viram, mas já não ponho o vídeo há algum tempo. Não é que interessa a ninguém, a culpa é minha. Mas isso acontece simplesmente pelo facto de eu não ter tido simplesmente tempo, vontade, energia para gravar nenhum vídeo. Mas pensei naquilo que eu digo aos meus clientes, que é não tem que ser perfeito, tem que ser feito. Então, se a malta quer vídeos de YouTube e eu não consigo dar energia para um bom vídeo de YouTube, que é normalmente uma coisa do género, deixem-me fazer aquilo que eu faço normalmente antes dos vídeos, só para vocês que sejam. Como é que a malta me deseja? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Simão Treina. hoje vamos treinar perna, hoje estamos no nosso do Viginásio na Alemanha, vamos com... Pronto. Isto é uma personagem. É uma personagem que eu tenho que fazer, ou que normalmente a malta faz. Mas... Não, não é real. Não é real. Não apetece fazer isto hoje e não vou fazer isto hoje. Portanto, tudo aquilo que vocês virem vai ser 100% a pessoa que sou. se disser... Mano, estou-me a cagar para o algoritmo de YouTube hoje. Se eu disser merda, lhe disse merda, há malta que não gosta de ouvir palavrões no YouTube. Olha, lamento imenso. Começar com o posterior de coxa hoje, a razão pela qual eu começo com o posterior de coxa é porque simplesmente vocês nunca podem ter um posterior de coxa demasiado grande. Eu acho que não existe a pessoa que tem... que vai a palco e dizem Ah, o teu posterior de coxa é desproporcional ao teu quadríceps. Eu acho que isto nunca aconteceu a ninguém. Não só isso, eu também gosto de fazer mais posterior de coxa primeiro e eu faço isso em todos os meus treinos, ou seja, todos os meus treinos de posterior de coxa, de pernas, desculpem. Todos os meus treinos de pernas começo por posterior porque simplesmente quando eu começo com quadríceps ou quando eu começava com quadríceps normalmente os exercícios de quadríceps são ligeiramente mais desgastantes para o meu sistema nervoso. Tanto agachamento como axcots ou leg presses ou coisas deste género e se eu faço uma leg press pelo menos a uma boa intensidade eu acabo a leg press e quero ir para casa. Quero ir chorar. Quero ir para a cama. Então não é muito inteligente ter uma leg curl deitada, sentada ou o que seja no final do treino porque se eu treinar como deve ser o que infelizmente não há muita gente a fazer eu vou chegar ao final do treino e não vou ter vontade para fazer isso. Bem, isto é uma introdução mais lenta do que o normal a maior parte da malta já saiu do vídeo e o algoritmo já não vai passar as guias mas eu hoje prometi a mim mesmo que ia ser ele. Portanto it is what it is. Vamos começar a aquecer. O aquecimento é um bocado boring portanto eu vou passar o aquecimento à frente e se me vierem pensamentos de merda à cabeça enquanto estou a fazer o treino vamos passar os pensamentos para vocês. eu normalmente utilizo uma variação que a malta não usa o que é totalmente ok eu faço apenas parciais alongados eu tento ter bem o rabo sempre apertado ok e tento fazer o movimento daqui basicamente daqui até aqui e voltar é um movimento onde eu sinto mais o posterior a trabalhar exatamente como eu faço biceps eu tenho o rabo apertado aqui vou fazer daqui para aqui e vou parar o movimento e voltar para baixo portanto o rabo apertado venho até aqui e deixo para baixo é um bocado estranho eu admito mas é o que eu gosto mais de fazer só aqui um desabafo pelo meu tipo de treino eu consigo perceber facelmente que é um tipo de treino que é aborrecido de ver ninguém gosta de ver este tipo de treino controlado a usar o músculo não é uma coisa que é divertida eu não vou para a internet ver vídeos de gás a controlar o peso a fazer as raps assim eu não quero eu próprio não quero ver isto e o problema das redes sociais é que acaba por apenas passar e vender o tipo de conteúdo que é atrativo ao olho do ser humano e ao cérebro do ser humano e as pessoas que depois acabam por ver este tipo de conteúdo infelizmente não são informadas o suficiente e acabam a replicar e a perguntar muitas vezes porque é que não têm resultados e há uma grande diferença entre ter resultados e ser feliz há muita malta feliz no ginásio treinar como quer e não tem resultados mas a maior parte da malta vai ao ginásio realmente para ver alguma diferença e a maior parte das pessoas que vem ter escreveram no meu Instagram mensagens ou tudo mais diz-me o seguinte na maior parte das mensagens diz-me simão antes de mais obrigado pelo teu conteúdo manda beijinhos e abraços e bons treinos e depois diz desde que eu comecei a utilizar as tuas dicas desde que eu comecei a treinar como tu treinas tenho visto resultados e lá está esta grande diferença do cérebro do ser humano de fazer aquilo nós temos que fazer para o futuro e no futuro temos a nossa recompensa ou queremos ter sempre recompensas imediatas agora eu quero me divertir no treino eu quero me divertir no treino e vou sempre para o treino fazer aquilo que quero e depois daqui a 3, 4 meses 6 meses, 1 ano olho para a minha física e digo ah mas eu não gosto do meu físico o meu físico não está a evoluir porquê? porque tu escolheste todos os dias quando foste ao ginásio diverti-te em vez de pensar no futuro será que dá para fazer uma mistura dos dois sim mas lá está tens que saber como tens que ter alguém que te ensine e a maior parte das pessoas que faz isto faz isto sozinha simplesmente a ver o Ramondino a treinar o que não dá bom resultado vamos lá começar uma coisa que eu normalmente penso também já que estamos a ser honestos quando eu estou a fazer este tipo de vídeos e isto acontece mais vezes do que vocês pensam vocês não pensam nisto mas pronto vou pensar o que vocês pensam eu gravo vídeos tipo este e depois penso ok o conteúdo do vídeo não foi assim tão informativo o conteúdo do vídeo não foi assim tão interessante então eu acabo com tipo uma hora de vídeo eu faço o edit do vídeo vejo o vídeo e depois penso já isto não traz nada às pessoas então não posto então é isso vou tentar não fazer isso hoje vou tentar ver valor no meu conteúdo mesmo que não seja o valor normal que eu acho nem que seja por esta parte mais psicológica deixa eu ver se o microfone está ligado nem que seja por esta parte mais psicológica de fazer as coisas mesmo quando elas não estão perfeitas acho que acho que é importante passarmos estes estas mensagens principalmente eu tenho um sonho muito grande que é pisar o palco que é pisar o palco do Olimpia gostava de tirar isto e vi para em cerca de dois anos para a malta que não conheço está aqui pela primeira vez que são poucos o meu nome é Simba Lameiro não sou natural sou português mas moro na Omanha para aqueles que não sabem eu não moro em Portugal basicamente é isso estamos em World do AFBB Pro agora fazer RDL que é uma coisa que eu não quero fazer nunca mas vamos ter as minhas tensões nas pernas estão bonitas bora lá só para vocês saberem o meu treino de posterior de coxa não muda desde que eu entrei no ginásio basicamente eu tenho sempre no meu plano de treino eu tenho dois dias de pernas no primeiro dia tenho uma leg curl ou seja uma cadeira flexora deitado e depois tenho um hip hinge um hip hinge será um RDL um deadlift whatever algum movimento de bacia que vai envolver o posterior normalmente eu não faço deadlift este é o nosso hip hinge do dia vai ser com uma máquina mas pode ser na submit machine pode ser livre pode ser com halteres basicamente uma variação que me permite trabalhar o posterior de coxa numa posição alongada que é quando a bacia está mais ou menos dobrada a 90 graus basicamente é assim que se trabalha o posterior de coxa vocês têm estas duas funções a função da bacia e a função da leg curl ou seja de vocês dobrarem a perna e se vocês tiverem estes dois movimentos no vosso plano de treino simplesmente tem o posterior de coxa completamente coberto eu faço isto desde que entrei no ginásio basicamente e não é só o exercício em si é como vocês fazem o exercício eu já disse muitas vezes eu não sou fã de um plano de treino o plano de treino é só o nome de um exercício numa folha existem mil e uma maneiras de eu fazer este exercício ok portanto existem RDLs ou neste caso eu posso fazer isto com mais foco em glúteo mais foco em posterior etc se eu não tenho ninguém a dizer-me como fazer não deixa de ser só um nome numa folha de papel não se admirem eu vou arquear bem as costas não há problema nenhum em arquearem o vosso upper back estou-me a tentar bem focar em dar o drive de posterior é muito fácil nós mexemos simplesmente num RDL dar o drive ou começar o movimento de muitos outros sítios que não o nosso posterior a maior parte é uma alta balança só cargas porque acaba por mexer mais carga é mais fixe eu percebo vocês querem ser fixe eu também quero ser fixe mas como ninguém me acha fixe então eu faço isto assim hum bem isto foi um vídeo demasiado honesto eu disse que ninguém me acha fixe portanto vocês estão a perceber a minha depressão não é? hum vamos pôr agora um bocado de carga também só fazer com a máquina não é de piada não é que também me sinto mal estou a brincar é só porque tal leva quando vocês mais dobram o joelho e puxou a bacia para trás mais glúteo vai ser se dobrarem o joelho sem puxar a bacia para trás basicamente vão fazer um agachamento ou usar mais quadríceps se esticarem mais a perna vai ser mais posterior de coxa simplesmente é assim que funciona se não está a precisar fazer isto não caralho se eu estou a ganhar energia um bocado não sei porquê se calhar o pré está a bater agora tarde foda-se malta isto sou eu sem filtros foda-se estou fudido porque é que eu decidi fazer esta merda hoje? ah 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 oh shit ah Eeeh... Eeeh... Ok... Eeeh... 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 Ah... Eeeh... Eeeh... Eeeehh... Ok... Eeeh... Fiz aqui um drop set mecânico para jogar os M strings ao máximo nos primeiros reps Isto é uma coisa que envolve um bocado de paciência para aprender a fazer estas diferenças eu tive um set a primeira parte do set foi matar posterior quando eu já não consegui fazer um movimento meramente como a posterior então optei por continuar o set com menos posterior mais glúteos e mais diretores consigo assim tirar estímulo diretores e glúteos também e maximizei o M string porque simplesmente já estava todo rebentado e não ia conseguir subir mais vocês conseguem ver claramente a diferença onde muda aquela repetição de só posterior para posterior com glúteo e diretores de costas ah imaginem se eu não fizesse cardio estes setes são setes que demoram tipo 1 minuto e meio 2 minutos não estamos a falar sobre tempo sobre tensão é simplesmente um set que demora algum tempo se vocês não tiverem cardio em dia não vão conseguir puxar para vocês os meus posteriores os meus posteriores estão todos rebentados bem para adicionar o facto de eu estar a ter um mau dia o meu microfone simplesmente para o de gravar só neste clipe portanto não se preocupem o resto do vídeo tem som mas basicamente fomos pegar o nosso intratraining que são IAs da MyProtein basicamente eu utilizei IAs só quando tenho um grande espaço entre refeições ou seja eu tenho um espaço de 4 horas e meia entre as minhas duas refeições e tenho um dia de pernas pesados portanto eu opto por fazer aqui um intratraining é e apercebi-me que esta merda não estava a gravar que fiz vou fazer um voice over porque não tenho paciência para fazer o uridu desta porra eu vou mostrar muito 115 5 3 4 3 4 4 4 Este vídeo está a ser um teste a minha paciência e a minha capacidade de continuar, apesar de eu não querer, já pensei em parar este vídeo e não fazer, mano, como vocês puderam ver, eu não gravei o warm-up de squats, porque estava um gajo a alternar-se comigo, o gajo foi um bocado antipático, porque eu estava a usar a máquina há muito tempo e não sei o que mais, e pronto, vai estar mais uma vez, tipo, já estou atrasado, tenho coisas para fazer, tenho chamadas com clientes, tenho que ir comer e não sei o que mais, e depois fica a pensar, opa, foda-se, fica para outro dia, e pronto, mas, se vi pegar na porcaria de microfone, de microfone, decidi pegar na porcaria de microfone e tentar fazer o conteúdo melhor que eu consigo, vamos agora a caça ir para a Lake Press, espero que estou muito para cima, não passa a minimidade. Hum, 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 hum O que é isso? 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 O que é isso?